O que é o Natal? Somos os mitos, as lendas, as superstições, os usos e costumes, os gestos, as bebidas e as comidas. Somos o que fazemos, o que criamos, o que transformamos. Somos a festa, a alegria, os folguedos e as danças. Somos reis e rainhas do congado. Somos os marujos, os marinheiros do fandango, o boi de reis, os reis magos e os pastores. Somos pura alegria no maior carnaval fora de época do Brasil. O Car Natal. Somos fé, arte, fantasia. Somos poetas, repentistas, emboadores. Somos também vaqueiros e cantadores. Um único sotaque e muitas vozes. Somos a mão estendida, o abraço apertado. Somos corpo e alma, oceano e dunas. Atlânticos e ribeirinhos. Somos porto e aeroporto. Céu e mar. Mar e rio. Encontros e despedidas. Somos a saudade que chega e a saudade que vai. Somos os mil encantos de Ponta Negra. Os mil hectares do Parque das Dunas. Os 410 anos da fortaleza guardiã da praia do forte. Somos a ponte que nos leva a redinha. Genipabu, gostoso. Somos a rota do sol que nos conduz ao maior cajueiro do mundo. Em Piranji. Somos o primeiro desembarque de quem vai a pipa. E a porta de entrada para as riquezas do interior. Primeira vereda para o sertão. Somos os caminhos que traçamos. As rotas que desenhamos. Os destinos que conduzimos. Somos os sabores e os cheiros das estações. Somos fé de muitos corações. E esperança de muitos olhos. Somos a esquina do continente. O trampolim da vitória. A noiva do sol. A rainha das dunas. Somos Natal. Somos natalenses. Somos você. Por quê? Ao sermos o seu próximo destino. Nosso destino é você. Prefeitura do Natal. Cidade da gente. Estamos aqui em Natal. A gente vai fazer um passeio de bugre pelos pontos turísticos, pela praia. A gente está aqui na quadra de Natal. A entrada é 12 reais. 12 reais. A gente não vai entrar porque a gente já viu. Fecha bastante lá em Fernando de Noronha. Estamos satisfeitos. A gente está aqui na quadra de Natal. E aí 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 E aí